Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe alguns quadros, tá? Que vocês podem fazer com um pedacinho de madeira, ó, isso aqui é um compensado, tá? Assim, eu coloquei um ferrinho, ó, tá? Achei, coloquei pra poder segurar, se você não tiver pode ser um clips, qualquer coisa aqui, até um cordãozinho, alguma coisa, tá? Que daí você prende aqui, cola, você pode usar. Aí eu pintei e usei esmaltes, tá? Esmaltes, qualquer que você tiver de esmalte, fiz um monte de pingos, ó, tá? Fica bem bonitinho, diferente. E aqui eu coloquei uma de sanguinha pra dar uma enfeitadinha no final, mas olha como fica bonito. Esse daqui também, olha só, tá? É... Joguei esmalte, ó, joguei, joguei... Fui jogando esmalte e ficou bonito também, ó. Esse daqui também, olha só. Igual. Esse daqui até a parte de trás de um quadrinho, o quadrinho estragou, daí eu usei pra fazer um quadro. Porta-retrato, né? Acho que era um porta-retrato. É... Aqui eu fiz, ó, botei esmalte bem forte, ó, escrevi um. E eu só joguei esmalte, joguei... Primeiro pintei de branco, né? E daí só fiz... Fiz... É... Joguei esmalte pra ficar um trabalho meio abstrato, assim. Gente, olha só, uma coisa simples que você pode fazer pra enfeitar algum... Alguma parede, alguma coisa que fica muito bonito, tá? Só um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês que dá pra fazer artesanato com coisas que você tem em casa. Tá, gente? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!